Bom, e já que eu tô falando de bem, de fazer o bem, sem olhar a quem, esta frase é muito bonita e traduz o sentimento de muitas pessoas que dão um tempo e carinho pra ajudar o próximo, eu quero que você acompanhe essa matéria que o Flávio fez. Tem um centro espírita aqui de Arasatuba que há nove anos produz semanalmente uma sopa que serve 60 famílias. O que você vai ver agora é resultado de um trabalho de caridade, é o resultado de um trabalho de solidariedade extremamente poderoso e que garante alimentação de qualidade pra tantas pessoas. Eu gostaria que você prestasse atenção na sopa que vai ser servida. Você vai ver que delícia, nesse momento que é o momento do almoço, não sei como é que você está de apetite, mas olha, com esse friozinho e essa sopa, não é brincadeira não. Flavinho, vamos lá! Fim da tarde de quinta-feira, lá vem pela rua Dona Maria Lúcia, carregando a sua sacola. Pouco tempo depois, avistamos Dona Marieta, também carregando uma sacola. E olha aí o Dinho, caminhando pela rua, levando com ele uma sacola. Os três têm histórias de vida bem diferentes, mas na quinta-feira à tarde, caminham em direção ao mesmo destino, à comunidade espírita Mesa Branca de Arasatuba, onde voluntárias produzem uma sopa para alimentar famílias carentes. dentro da sacola dos três e de mais 60 famílias, eles trazem um recipiente para levar a sopa para casa. Lá na casa do Dinho, a sopa alimenta ele e o filho. Vem macarrão, vem carne, vem legumes. É ótimo! E é de primeira qualidade. E você sabe que eu já estava ali dentro dando uma olhada, a sopa está bonita. Está ótima, eu tenho certeza que tem. Cheiro gostoso. Nossa, imagina a gente que não tem uma sopinha para comer. Você chega aqui e vê um cheiro bom desse aqui. Na casa da Maria Lúcia, a sopa alimenta ela e o marido. Uma dessa sopa é importante para você e para a sua família? É bom porque, que nem é só eu e meu marido, né? Eu janto, o que sobrar eu guardo e como no outro dia. Ui, então já são duas refeições. É, porque a sopa é boa. Vixe, é bem, sabe? A sopa é muito boa. Já a Marieta mora sozinha, mas em tempos de dinheiro tão apertado, a sopa é fundamental na casa dela. Quanto essa sopa é importante para você, Marieta? É muito importante para mim, viu? Nossa, ajuda bastante. Não só para mim, como para os colegas, né? Os colegas que estão aí também que nem pegar. É muito importante para nós. Dinho, Maria Lúcia e Marieta. Três exemplos de pessoas que precisam de ajuda. E receber a sopa para eles significa a garantia de mesa farta. Pelo menos no jantar de quinta-feira. Maria, deixa eu ver aqui. Você trouxe uma sacola? Trouxe. O que tem aí dentro da sacola, Maria? Eu trouxe a sacola porque eu trouxe a vazia, né? Ah, a vazia está aqui dentro. Trouxe o celular e alguma sacolinha. Se a amiga minha precisar de uma sacolinha, aí eu dou. Enche essa vasilha aí? Enche. Puxa, vai até a boca. Eu come duas vezes. Você come duas vezes? Puxa vida. Sobra para o almoço de amanhã, não? Sobra. Por isso, demonstrações de agradecimento são comuns. Quando a vazia volta cheia para casa. Que Deus abençoe, que Ele dá sempre. E a saúde, família e coração. Então, o Espírito de Deus está com eles. É assim que nós vivemos. É isso aí. Dependendo dessas pessoas, tem muita gente comendo e sobreviver. E o que dizer dessa sopa? São 100 litros produzidos por semana. E todos os ingredientes são doações. Para a produção semanal, são necessários 5 quilos de macarrão, 6 quilos de carne, além de abóbora, batata, mandioca, beterraba e muitos outros legumes. A sopa, para nós espíritas, ela tem o mesmo valor da hóstia consagrada pelo padre. Então, a sopa, para a gente, ela serve como um remédio, como uma alimentação energética para curar aquilo que a pessoa precisa. Além da fome, da necessidade material, ela vai também ser curada das necessidades espirituais. E daqui a pouco, você vai conhecer as mulheres que colocam a mão na massa e produzem a sopa toda semana há quase 10 anos. E vai ver também que, se as pessoas ajudadas pela iniciativa ficam felizes, quem doa tempo e carinho também se realiza com tantas demonstrações de solidariedade. A gente em casa quer saber como é que foi feita essa sopa. Então, veja só. Estou vendo aqui, para produzir 100 litros de sopa toda semana, tem uma equipe cheia de caridade. Tem uma equipe, assim, cheia de boa vontade. Voluntários. Tem tempo, tem carinho. E vocês vão conhecer mulheres que cortam os legumes, refogam a carne com aquele cheirinho maravilhoso, fritam a cebola e aí enchem a sopa de solidariedade e uma pitadinha de amor. Flávio Zani, vamos lá! Agora há pouco, você conheceu o Dinho, a Maria Lúcia e a Marieta, pessoas que todas as quintas-feiras vão até o Centro Espírita Mesa Branca Aracatuba para retirar a sopa, que é distribuída para eles e outras 60 famílias. Agora vamos conhecer as mulheres envolvidas diretamente na produção dos 100 litros do alimento. A Célia, a Adriana e a Elayne. Durante esses nove anos mudou muita coisa, que a nossa sopa era feita no corredor, ali do lado de fora, porque não tinha espaço. E as pessoas vinham, a gente pegava essas mesas, colocava aqui e as pessoas comiam aqui. E com o passar do tempo, essas pessoas queriam levar a sopa embora. O que a gente fazia? Tinha que arrumar a vasilhinha. Então pedimos para eles trazerem a vasilha de casa, a gente coloca a sopa e eles levam. Quem quer comer aqui, come. Mas poucas pessoas querem comer aqui, querem comer em casa com a família mesmo. A distribuição da sopa para famílias carentes já existe há quase 10 anos na entidade. E as voluntárias Elayne e Adriana garantem que estarem envolvidas na produção do alimento, que ajuda tantas pessoas, é gratificante. Dizem que quando a gente faz a caridade, quando a gente ajuda alguém, a gente também é ajudado. Você sente isso? Sim, com certeza. Por quê? É sempre bom a gente ter essa parte da gente da caridade, ajudar o próximo, porque a gente também está ajudando a si mesmo. Hoje, para mim, é um prazer muito grande de estar aqui, podendo ajudar essas pessoas, que hoje fazem parte da nossa família. Porque são pessoas que vêm com o coração aberto, eles se sentem à vontade, levam a sopinha deles. Quando vocês veem as pessoas chegarem aqui e vocês distribuindo a sopa para cada família que chega, qual é o seu sentimento? É uma emoção muito forte, né? De ver todo mundo feliz, contente e de nunca estar faltando. Antes de levarem a sopa para casa, as famílias ainda tomam um café da tarde e podem pegar roupas, que são doadas pela comunidade para ajudar quem precisa. Antes de trazer para cá, minha mãe lava. A gente traz e coloca aí. As pessoas olham, veem se servem, né? Aí eles pegam. De um lado, pessoas que precisam de ajuda. Do outro, pessoas que podem ajudar. A caridade parece ser o combustível deste local. Tem muitas pessoas que têm a comida para fazer e não conseguem fazer. Muitos outros não têm nem o que comer. Então, por eu também ter passado dificuldades na vida, certo? Tem muitas coisas que não dá para falar tudo. Então, foi onde nós desempenhamos a parte de fazer a sopa para poder alimentar as pessoas carentes que precisavam. Dá para jantar hoje e dá para almoçar amanhã? Eu janto, que sobrar eu como amanhã, porque eu gosto de sopa. A sopa, já vi lá dentro, está uma delícia. E vai um pãozinho. Uou, melhor ainda. E dá café à tarde também. É, eles dão pão, dão suco, dão guaraná. Vamos lá, encher essa vasilha de sopa? Vamos, vamos. Vamos lá? Vamos. Muito bem. Gente, a janta, duas pratadas de sopa e ainda vai almoçar amanhã. Sensacional. Vamos lá, Marieta. Vamos lá pegar a sopa? Vamos. Demorou. Vamos lá? Demorou. Demorou. Vamos lá pegar a sopa do Dino. Vamos lá.